Tu preferiste ouvir conselhos de fora Satanás te ajuda a pecar, depois te abandona Olhar pra ti agora, perdeste o teu brilho Percebeste agora porque já não estás comigo Mas me deixa te perguntar O que fez você voltar? Não há chance de recuperar Vou deixar-te doer Agora chama quem disse pra me deixar Chama que sem mim tua vida vai andar Só quero lhes rir Só quero lhes rir Chama quem disse pra me deixar Chama que sem mim tua vida vai andar Só quero lhes rir Só quero lhes rir Quem cuidou melhor do que eu Ninguém abraçou depois que comeu Ninguém Quem jurava ou se declara Quem te levou o café da manhã E já que sentiste falta Traz-lhe lá de um potente verboca Eu quero lhes rir, eu quero lhes rir Aplaudir e ver essa tua vida nunca progredir Agora chama quem disse pra me deixar Chama que sem mim tua vida vai andar Só quero lhes rir Só quero lhes rir Só quero lhes rir Só quero lhes rir Chama Quem disse pra me deixar Chama Que sem mim tua vida vai andar Só quero lhes rir Só quero lhes rir Yeah Mamuê, mamuê Mamuê, mamuê Mamuê, mamuê Mamuê, mamuê Mamuê, mamuê Agora chama quem disse pra me deixar Chama que sem mim tua vida vai andar Só quero lhes rir Só quero lhes rir Chama Quem disse pra me deixar Chama Que sem mim tua vida vai andar Só quero lhes rir Só quero lhes rir Abriu o blog no vídeo